No defensivo eu marquei melhor, mas, pô, ficou muito atrás o time, sei lá. Mas vamos tentar, né? Mais um backhand. Um backhand do Corinthians. Caraca, tem muito... O time que nego mais joga aqui é o Corinthians, cara. Minamino pra cima. Minamino pra cima, Nagatom pra cima. Minamino vai jogar de M.A.T. Vamos lá, não viu o time dele. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Pra comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Vamos lá, Inzag, Cristiano Ronaldo, ó. Prepara, galera. Vamos lá, vamos lá. Inzag tá ali no meio, cara. Que isso, cara? É o Neymar? Meu Deus. Olha essa merda, cara. O cara tá transformando o jogo no chifra. Beccam, tem um certo giro. É, eu vou狙ar aqui, né? Beccam, vem Vinicius. Aqui é o seu objetivo. Faginel, o seu overlap é um acento de ataque. Pô, olha lá, o saco ficou parado, cara. Beccam, vem Vinicius. É, o maluco é todo ruim, mas ele acha que é pica, né? Tanta coisa pra fazer no jogo, os caras inventam um chute especial. Pois é, fala não, cara. Puta que pariu, o que esse cara fez, cara? Cara, isso aí é aquele ardoentão do Fifa, não é possível. Obrigada. Obrigada. O que é isso? O que é isso? Caralho, o Osarco não tá acertando passe Não tá acertando cabeçada Pô, ele começou a errar a porra toda, cara Caralho, olha essa doença desse cara, maluco Pô, o Osarco, essa aqui de cánter Isso não é acertado Neymar Filippo, o Inzaghi Bola, o Criado Caralho Olha lá, agora não deu impedimento Olha o gol, cara Time do povo Porra, isso que é escroto, cara Olha os gols que saem O que que essas porra desses jogadores é, gente Viciely Kobe, tie Corinthians Então, deixe cabelo Então, vamos ver se no final Segunda iz Sav爱 Vamos Apenas Da Source Mas o time tem bastante tempo, então você precisa de um jogo e me empate. Mas esse é preciso ser deixado o tempo. V-close! Sop distisso. Ya, agora é o Knut D'Aza. Você já foi maravilhoso. Agora não está sendo testado. É um instante. Tive ação contra o futebol. Continuando. Sim. Minami o Shoot... Primeiro gol de escanteio, hein, galera. Primeiro gol de escanteio. Porra, olha lá. Passou por... Caralho, ele deixou meu jogador pra trás, cara. Ai, curva, adiantou demais. Quase, hein. Você fica ali com medo de... Pô, vai dar pra fazer pênalti, vai... Pô, o Nagatomo. O que que ele foi dar esse bote lá na frente, cara? Caralho, o maluco é muito doido, dói, cara. O cara é muito doido, cara. Isso aqui era um macete que tinha, né, cara. O cara é muito bom... Pô, vai dar pra fazer pênalti. Ele agora pode... Caralho, galera, ele nem se mexeu. Todo mundo desligou. Ah, eu tinha que tocar no Marco Júnior, cara. Eu tinha que tocar no Marco Júnior. Ai, o cubo bateu forte demais. Ah, eu tinha que tocar no Marco Júnior. Ah, eu tinha que tocar no Marco Júnior. Ah, eu tinha que tocar no Marco Júnior. Ah, eu tinha que tocar no campo. Ah, eu tinha que tocar no Marco Júnior. Ah, eu tinha que tocar no campo. Ah, eu tinha que tocar no campo. É um jogador que eu estou no campo. Foda, né? Foda, né? Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi ninguém fazer no jogo. Caralho! Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi. Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi. Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi. Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi. Ele tá com o goleiro, ó. Ai, lenda! Caraca, eu nunca quis fazer tanto um gol, cara. Eu nunca quis fazer tanto um gol. Que maluco bizarro, cara. Cara, eu nunca quis fazer tanto um gol. Cara, os malucos fazem umas coisas bizonhas que eu nunca vi. Cara... Cara, eu nunca quis fazer tanto ir pra mim aqui.